Olá, galerinha! Eu tô aqui com o meu pai. Olá, pessoal! E com a Magali. Oi! E com o Cebolinha. Olá, pessoal! E com a Mônica. Hoje a gente se fantasiou da turma da Mônica pra jogar o marredão. E a Loa tá só esperando liberar pra entrar, né, Loa? Sim. Então deixa um like nesse vídeo e se inscreve pra mim, então. Roda a vinheta. Sário, eu já tô aqui no computador e já tô hackeando. Pai, eu vou ver o que eu te acho, tá bom? Vê se tu me acha aí, porque... É que eu tô aqui no computador que tá mostrando aqui. Menina, tu me deu um susto! Gente, quem teve um susto, levanta a mão e me ative. Ô, meu amor, eu vou levar essa marredão pra você, tá bom? Tu me amei? Eita, pegou tudo. Ai, gente, eu odeio essa marredão. Ela tá vindo pra cá, né? Ô, Sara, tu me dá a Mônica? Pai, você não vai me ajudar, não? Vai deixar morrer? Sara. O quê? Tu me dá a Mônica? Eu sou, você que me ajuda. Então, meta o coelho na cabeça dela. Ai, então você vai deixar morrer. Pai, que eu tô terminando aqui. Ai, mas ela tá vindo pra cá. Gente, eu vou morrer. Vai logo, vai logo, Farofa. Termina. Ai, eu vou morrer, vai! Ai, calma, 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 eu tô rindo. Poxa, eu prefiro morrer. Eu não sei abrir porta, mas... Ô, Nubi. É só que cá não é, não é aí. Ai, pai, ai. Peraí, painho. Eu tô chegando, pai. Não, não, Farofão. Vai, Farofão. Vai morrer. Ai, gente, ela me pegou. Não, não, vai, Farofa. Escapa, pelo amor de Deus. Não consegue, né? Não dá, gente, é muito linda. Morri já. Gente, a turlinha da Mônica é muito linda. Olha aqui a Magali, pessoal. Magali, fala aqui com a galera. Gente, a Magali tá morrendo de fome, como assim. Quem achou que a Sara ficou parecida com a Mônica? Comenta aí. Eu não sei quem é parecida com a Magali. Quem achou que o tio Farof ficou parecido com o Cebolinha? Comenta aí. E quem achou que a Eló ficou parecida? Ela já era Magali desde o começo do vídeo. Eló, sabe o que faltou? A melancia. Não, não é a roupa de Magali, essa é a roupa do Roblox. Eu vou aqui jogar o maletão. Vamos fingir que a gente tem os personagens? E aquele Cebolinha vim aqui pra me atacar, é que eu vou dar maletão na vida gay. Eu vou trollar a Mônica. Mônica. O quê? Você, você tem os dentão. Não, você sempre falou errado. É dentuxa, gorduxa. Você é uma dentuxa e uma gorduxa. Quem será o maletão? Meu pai, começou. Tomara que o Cebolinha vire um maletão. Pare de pegar dentuxa. Se eu for o maletão, vou pegar essa dentuxa da Mônica e essa melancia amarela. Eu devia me pegar que eu saio da frente. Gente, a cabeça de cebola. O Cebolinha é o maletão. Eu estou sentindo uma treta. Sabia que o Cebolinha é bobinho? Sua dentuxa. Você me chamou de quê, dentuxa? Bobinho. Bobinho, bobinho. Você vai ver quando o maletão chegar perto de quem. Ah, é, Xandube. Se pleplala, se pleplala. Eu vou trollar. Se prepara que hoje à noite eu vou pegar. A Mônica e vou meter o maletão na cabeça da Mônica. É quatro computadores. Eu vou seguir essa mulher. Batatinha frita. Um, dois, três. Ih, peguei você, né? Gente, como eu sou rã. Ai, pai, por favor, não marca ele, tá bom? Não, não vai me ver. O que você me fez, você vai me pegar. Vou pegar essa Mônica. Essa Mônica. Eu queria saber falar igual o que eu sou eu. Eu vou pegar essa Mônica. Ai, eu sou muito boa. E agora eu estou aqui regando o computador. Laura, você é uma dentuça. Você é uma dentuça gorducha. Prontinho, gente. Só falta três computadores. Ih, 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 ih. Viu um monte de galera. Toma. Agora eu vou pegar. Eu não quero você, não. Porque eu quero aquela Magali velha. O pai tá lá na China. Toma. A Magali tá brincando com a minha cara, galera. Meu Deus, eu acabei de ver meu pai. É, Mônica. 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 Eu quero pegar a Mônica. Não. Mônica, Mônica. Ih, peguei uma. O cheque põe. Gente, eu tô esperando só meu pai saber. O que eu quero é a Mônica. Aquela gorducha dentuça. Eu quero a Mônica. Ah, tá no computador, né, Mola? Apertou. Toma. Toma, sua danada. Você valeu. Toma, mamá. Cadê? Toma. Cadê a Magali? Sumiu. Bora, menino. Ah, não. Desiste, gente. Pai, tem só um computador. Não, galera. Não, não. Abriu. Não. 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 Pai, não adianta ficar na porta. E agora, hein, pessoal? Tem duas. Quarta. Ih, acho que não pegou a Mônica não. Não pegou a Mônica não. Ah, gente. É impossível. Sai. Ah, sai. Aleluia. Guadjeta. Pessoal, a Mônica conseguiu. Tá bom a mostrada. Sua gorducha dentuça. E a sua cabeça de cebola. Eu sou o pior marretão do mundo. Verdade? Vamos pra última rodada. Então vamos lá. Um, dois, três e já. Pessoal, a gente tá começando a rodada. Eu sou o maletão. Rodada. E quem é o maletão? Eu sou o maletão. É a Magalinha. Gente, eu sou uma estuda. Eu já comecei aqui no computador. Galera, quem é o maletão é a Magalinha. A Magalinha, gente, é a minha melhor amiga, né? Minha melhor amiga. E agora eu sou o maletão. Sala, ajuda. Não, a gente se ajuda, né, Magalinha? É, você também precisa aprender o computador. O teu nome qual é a minha? Eu esqueci. Mônica. Mônica. O Rico. Deixa eu hackear, deixa eu hackear, ser a ferroza sacral. Galera, a Magalinha passou bem pertinho de mim, não viu? Galera, a Magalinha passou bem pertinho de mim. Galera, a Magalinha acabou. Alguém me ajuda, por favor. Ai! Não, Magalinha. Não, Magalinha. Não, Magalinha. Pai! Magalinha tá vindo, Mônica. Pai, você precisa fugir. O que é que vai fazer, Mônica? Pula, cana! Não, abrimei a porta. Ai, maninha, maninha. Manhinha. 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 olha nesse buraco para cima não buraco abaixo ela tá vindo atrás onde é que eu tô na lagoinha computador computador mano achei meu deus eu acho que tem outro computador vai 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 não é a última galera só falta um computador para nós fugir o check pois cuidado não é aí para que eu tô não vai para lá e eu prestando atenção em você pai gente não gosta desse coração fica batendo o pai saudável gente eu vi para o baú ninho do passarinho eu consegui tô longe tô longe gente eu consegui ela tá aqui tô chegando mônica não sei onde ela tá vai 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 o que a gente vai fazer é entrar naquele portal que a gente vai se livrar ai não acredito vai morrer vai logo vai eu não vou morrer pai eu não vou ela me pegou mônica pai você tem isso aqui vai para o outro portal não não pode deixar vai para o outro portal oh mônica você vai conseguir o outro computador aqui menina não é para o computador não é para o portal não vai abrir abre 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 foge vai embora e eu vou achar pessoal a mônica me abandonou agora eu entendo um portal eu não sei onde eu tô só vai para o portal que eu abri ela não me deixa em paz o cheque põe olá pessoal tudo bem que você está aqui com a merda hello pessoal and my sister hello e também tá aparecendo vocês e a mama vai gerar a rede a prima e hoje a gente vai jogar e a gente vai jogar marreton e já pessoal é criamos um servidor aqui pra eu sarah a prima de sarah e eloah mariah e eloah e vamos ver que que vai se livrar eu não sei ver como é que joga marreton deixa o pai se inscreve no canal e então roda a vinheta peraí eu tenho que aprender a jogar marreton peraí eu acho que mariah escapou eu acho que mariah escapou não eu ainda estou com a mulher gente eu não sei jogar marreton mariah escapou eu vou conseguir gente eu consigo eu acho aham 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 ei não vai lá olhar onde eu estou não viu dona sarah meu chico eu não vou olhar com o computador é só olhar com o seu juro ai meu Deus como é que você vai me escravar tem duas pessoas no computador é gente porque eu estou travando vai sarah eu vou fazer isso e eu realmente vou fazer isso tudo bem gente eu vou conseguir tudo bem gente eu estava perto foi eu gosto de escutar o baile do marreton quando chega perto e fala assim bom 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 eu vou conseguir opa tem duas pessoas no computador eu sei de curte ai misericórdia o meu está travando também tu fez alguma coisa no meu foi que ela se ligou tem sim tem alguma coisa tem mariah vocês colocam alguma coisa em mim já copetei um computador meu Deus eu sou tão novo e assim eu também sou quase que eu posso gente vocês tem que praticar bastante eu sou um pouco boa no jogo eita ei essa daí se acha né eu sou um pouco eu sou um pouco boa no jogo porque eu jogaria com o mariah gente eita e aí 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 o que geral Foi eu. Eu tô aqui de vigia. E vamos ver se vocês são primas boas, né? Tá guardando o caixão, ué! Que conversa feia é essa? Oxi! É o jeito que as crianças falam. Como é que abre uma porta? Oxi! Oh, oh, oh! Me ajuda! Ei, ei! Bota aqui, bota aqui! Bota aqui! Não, não, não! Essa menina aqui, que já ajudou Sarah. Vem? Vem! Ai, ai! Ai, ai! Não! Eu entrei dentro do negócio, me perdi, mas eu vou atrás de Sarah pra sorrir. Ai, gente, tem que ter cuidado aqui. Ah, é? Eu que sou ruim. Gente, agora eu tô comendo. Não, 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 não! Foi tu que ajudou, não foi Mariana. Se prepara, até agora. Só existe só nós nesse jogo. Gente, como é que a senhora vai conseguir sumir? Sumir. Ah, não, gente! Como é que a senhora consegue sumir assim? Pai! É difícil. Pai! Porra! Tu tava perto, não era? Olhinha, cadê você? Pai, para de ficar olhando! Nossa! Eu tô arrumando... Eu tô igual! Papá filho! Papai! Papai, tá de medo! Gente, a pior história que eu já ouvi na minha vida foi o do papai. Gente, falando em cachorro, nossa cachorro tá um problema que eu nunca vi na minha vida. Gente, eu não sei. Eu tava... Ela tem comissões, sabe? Gente, eu tava num dia super normal. Uau! Eu tô vendo uma pessoa lá... Gente, eu tava num dia muito normal. E eu... Cadê você? Cadê você? O que é isso? O que é isso? Gente, cadê Maria? É convulsão, ela fica se batendo e cai no chão. Nossa, cachorro é doida. É sério? Oi, gente! Uau! Oi, gente! Oi! Eu tô aqui! É, menina! É, menina! Não! 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 Eu fico louco! Pera aí! Não! Para de... Para de pular, faz só! Ai, me ensina de mim! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Vem aqui! Vem aqui! Eu peguei esse cara de novo, gente! Voooi! Ah! Mamãe, eu quero! 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 Mamãe, Maria vai se lascar! É, Maria, nem ela não tá tudo! Sabe, a gente vai... Maria, a gente vai te... Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não, pai, guarda a caixão porque senão eu não consigo se recortar lá! Ah, guarda a caixão, é isso? Eu vou me esconder aqui! Ninguém vai me ver! Não, não! São 1.255%! Pera aí! Vem, Sarieloa! Que isso? Tu tá raspejando, Sarieloa? Manda, você nem onde tá Maria! Gente, como é difícil guardar o... Oh! Um Sarieloa! Um Sarieloa! Uh! Gente! Já no computador! Pera, pera, pera! Ih, Maria! Tá acabando o tempo de Maria, hein, garota! Mariana! Ai, Maria! Eu não sei onde você tá! Uh! 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 E aí? Eu deixo pra lá e vou tentar pegar a Sara? Não, não! Não, não! Não, não! Ela tá no computador! Mano! Cara, ou Sara! Você tá lá embaixo? Ô Sara, eu te salvei! Ai! Ô Sara, eu vou ser congelada! Eu tô tentando te achar! Eu acho que eu tô vendo alguém no computador! Que legal! Eu acho que eu vou atraindo essa pessoa no computador! Mãe! Gente! Eu tô vendo, gente! Ai, Maria! Vai te pular, Doneloa! Gente, como é que ela... Gente, eu perdi! Uh! Ah, não! Ah, não! O que é que eu tô fazendo? Malão, calma! Não, não, não! Onde é que eu tô? Ah! Me perdi, Garela! 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 Ui! Ah, não! Ui! Gente, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Acaba o tempo de Mariá, por favor! Isso é muito difícil! Ela tá no computador de novo! Essa é a Loaves! É a Loaves! Quem é que é a Loaves? Sou eu! Oxê! Oxê! Já livrou, né? Já livrou? Vem mandar aqui, ó! Pra não acabar! Eu não tô acreditando nessa, não! Terapeiosa, sai pra lá, meu Deus! Uau! Deixa eu hackear! Deixa eu hackear! Deixa eu hackear! É a Loaves! Sai pra lá! A Loaves! Deixa eu escapar! Deixa eu escapar! Deixa eu escapar! Não, vocês não tão tentando fugir de mim, não, né? Não, não! Gente, que difícil! Olha a Regina roda! Olha a Regina roda! Olha a Regina roda! Olha a Regina roda! Ô Luiz, cadê a nossa best? Regina, que pedava todos os presentes! A minha amiga Regina está no salão! Se vocês estão... NÃO! 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 uts! NÃO! 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 Eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Gente, gente, gente. Tu nem te ouça que você é feira. Como é que sabe? Tem como ver. Vamos lá. Que caixinha, Maria? Que caixinha, Maria? Gente, eu não consigo apertar a caixinha. Eu não consigo apertar a caixinha. Que caixinha? Pessoal, vamos para a segunda rodada. Um, dois, três e já. Ela tem 36%. Eu acho que essa é a Eloá. Eu vou pegar todo mundo. Eu sou muito noob. Amara que não seja ele. Sou eu. Pessoal, Eloá é o marretão. Que bom que é Eloá. Porque ela é muito noob. Então a gente vai ganhar muito forte. Pai, para. Meu pai ajudando. Ei. Ei, meninas. Vocês me ajudam, tá? Sara e Maria. Por favor. Espera aí. Ei, quando eu vejo esses corações batendo assim. No meio. Então você começou a ir, né? Pessoal, a Eloá é o marretão. É. Pode fechar as fotos que eu consigo assim. Mônio, porque eu erro tanto. Por que eu não vejo os computadores na minha frente? Tô pensando assim. Eu tô muito ruim. Gente, faz muito tempo. Faz muito tempo que a gente não joga marretão, né galera? Aí eu tô nube mais que todos os nubes da minha vida que eu já vi. Meu, 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 meu. Ai, eu acho que eu vi no computador e passei por ele. Não, por que eu não sei. Mãe, gente. Mãe, gente. É um computador, mas não é verdade. Mãe, gente. Mãe, gente. Ei, Maria, a TV. Ei, Mãe, a TV. Ei, Mãe, a TV. Ei, Mãe, a TV. Mãe, Mãe, a TV. Gente, vocês já perceberam que estamos em um aeroporto? Ah, eu também no computador. Fera feião. Fera feião. Fera feião. Estou hackeando. Gente, eu tô desligando a Eloá. Eloá? Desenrola a carretel. Pega aí as pessoas pra Eloá. Senão a gente vai embora um dinheiro, né? Hackeando aqui, ó. Só desligando. Olha, tipo, a nossa tem que pegar. Porque é a única pessoa que ela tá olhando. Eu tô desligando. É a única pessoa que ela já viu. Mas eu tô desligando a Eloá. Não tá conseguindo deixar a réplica. Nossa, como demora pra hackear o cabelo ali. Olha quem eu achei. Oi, Sarah. Tô aqui, ó. Hackei assim, 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 ó. Qual demonstra? Cadê você, hein? Rapaz, nós tô mais ruim. Eu quero ir pra um susto. Faltam três computadores. Faltam mais três. Eu acho que encontrei um por aí. Mas eu acho que a Eloá tá abalado. Eu acho que acabou, não foi? Ixi, ó. Eu achei que a Eloá. Gente, uma foto. Terminou. Ai! Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. A Eloá tá atrás de mim. Ó, eu quero que a Eloá pegasse a mim e ajude, viu? A Eloá, para de se aproveitar que eu sou noob. Ah, porque eu sou muito golazinha, hein? Então eu vou te ajudar. Ô, gente, a Eloá tá atrás de mim. Eu tô muito forte. Passei atrás de Sarah e ela foca em Sarah. Nossa, que pessoa nova. Gente, eu sou. Sarah, eu tô bem atrás de tu, Sarah. Pai, para. Ah! Ah! Tô na minha cabeça. Ah! Ela me pegou, gente. Eu não vou te ajudar, não. Ah, olha como ela tá fácil de gravar. Depois de ver o que eu tenho feito aqui. Ah! Ela tá calada, gente. Ela tá... Ela tá calada assim, ó. Gente, olha meu joguinho. Vai lá. Me leve logo. Mas como pega a sordinha, papai? Só pra também. Ensina ela aí, ó. Não ensina, não. Não, 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 não. Por favor. Tem que levar pra dentro o negócio, tá? Mano. Consegui. Cadê o computador? Não, vai. Ai, que moço. Essa batida é engraçada. Vai lá. Deixa seu novo, por favor. É... Eu tô procurando o computador. Rapazinho. Eu... Fui capturado. Ninguém vai me ajudar. Eu vou ficar com o meu pai de bebê. Ih, já me ajudaram. Tchau. Quem botou foi aí? Foi? Não, eu passei por debaixo da... Ué, Lua! Para! Olha, olha. Olha, gente. Olha, galerinha. Olha, tchau, Rafa. O que eu sei fazer aí? Gente, eu tô procurando o computador. Ai, Lua, bichinha. Ai. Muito louco. Olha lá. Pega os outros também. Só tá focando em mim. Enquanto isso... A senhora tá só de buenas. Eu tô tentando procurar o computador. Eu vou é pular aqui. Vou embora. Vai saber eu vou embora. Pai lá. Não vou dar boquinha pra tu, não. Mano, cadê o computador? Ela tá focando em mim, viu? É? É focado. Vai, 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 vai. Não, não. Tchau. Enquanto o meu pai e a Mariá tá assim, tipo assim... Ai, corre! Ai, corre! Eu tô aqui. Onde tu tá o computador, hein? Consegui escapar de... Ui! Ai, de novo, gente! Ela tá me perseguindo, galera! Deixa que você... Alguém me ajuda, por favor. Minha. Minha. Ela tá me arrastando com tanta maldade. Precisa vir me arrastar assim com tanta força? Tchau. Tá uma briga assim. Mariá me ajuda e ela me captura. E eu? Nuve quando é nuve é nuve. Mano, cadê o computador? Como é chegar a embalar dessa... Desse lugar aqui se a gente... Para! Onde é que eu tô? Vamo embora. Vamo embora daqui. Ai! Ai, meu Deus. Você se corre. Sai! Sai, Mariá! Sai, Mariá! Mariá não, é lá! Para! Que saco! É lá que eu conheço porque viu que eu sou nuve. Meu Deus, gente. Me ajuda aí, Mariá. Eu não sei nem onde que você está. Vai pelo ar! Gente, eu não consigo andar. Eu não consigo andar, é sério. Ai! É porque você é muito ruim. Demais! Para! Sério! É sério, não tem como me jogar com a loa não. Eu achei muito... Ela é muito competitiva. Ela focou em mim de um jeito. Ai! Consegui, consegui, consegui. Eita, vou ter que... Vamo ajudar Mariá! Mariá foi pega. Meu Deus! Vamo ajudar Mariá, é sério. Olha, Sara, eu me salva porque senão eu vou te beber na shopping. Tô indo. Relaxa. Relaxa, prima. Eu... 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 Eu vou vender a Sara, vou vender na shopping, sabe? Relaxa, eu tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Rapaz, Sara ajudou Mariá de primeiro quando foi eu. Nem fui, Sara. É, porque você falou aquilo comigo, né? Obrigada, amigo. Falou que ia perseguir atrás de mim, porque ela tava atrás de você. Ai tu não ia me ajudar não. Eu ia deixar ela morrer. Gente, Sara é rancor, óbvio. Me faça, faça. Eu levo tudo aqui. Um lugar de rancor no seu coração. Eu tô aqui bem calma, correndo e a Lua atrás de mim. Silêncio, né? Cadê o computador? Que isso? Agora eu vou de fora. Não, ela tá vindo atrás de mim. Que saco! Ai, a Lua já não viu. 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 E eu tô no primeiro lugar. Eu tô no mundo de piso. Não. Sabe o que é legal? Que é a Lua. Quando a pessoa tá pulando ela não consegue pegar a pessoa. Então eu entro em te ajudar no computador. Ai! 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 Doeu! Ai! Doeu! Ai! Eu acho que pegou o Mariado, não é senhor? Peguei. De um lado pro outro. Ai, não, 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 não! Dinóveu! Pegou tudo, foi, capturou tudo, foi, capturou tudo. Como foi? Quando a gente erra... Ah! Escapei. Fechou uma na cara dela. Ela é ruim? É, é, é... Ela tá aquela missa... Vai brincar com ela. Ela é daquela que vai atratar até... A pessoa peida. Já. Agora essa foto é o computador, gente! Nossa, eu cheguei pra te ajudar. Tem que ajudar? É, vai logo. Mano... Onde que eu achei? Ah, tá. Onde é que tem outro computador, Garela? Eu tô seguindo. É porque... Então... Quanto vocês tavam fazendo... Ixi... Tô confundindo. Isso, vocês tavam tendo uma briguinha ai, eu tava procurando o computador. Ai eu, tipo, achei o computador e depois perdi. Tá faltando um. Porque... Ela apareceu atrás de mim. Ai eu precisei correr. Ela lá também não deixa a gente ganhar. Eu sei o que. É porque eu... A bichinha. Eu sei o que. Eu já quero pegar a onda. Porque... Se você apertar no tempo, você fica mais rápida. O que é o que? O que é o que? O que é o que? O que? A gente tá ai. Ok. Ai gente, falta 5 minutos pra acabar. E até agora a gente não terminou os computadores. Porque também ninguém me ajuda. Eu achei aqui o computador. Eu achei o computador? Não. Ai que saco, gente. Gente, eu já hackei uns 2. Eu não acho, mano. Eu tava tentando terminar. A elogia era a última e a terceira. Eu tô só correndo bem tranquilo aqui. Sarah, se ela pegar tudo, eu te ajudo. Diferente de você. Toma. Oi. Eita, eu só tô te ajudando, né? Ela tá logo atrás de mim. Ela tá atrás de mim. É. Eu não aguento mais! Mônia, cadê esse computador? Não sei. Alguém não é chamada não, gente? Ah, eu já sei até onde tá o portal. Gente, esse grito foi a prima, tá? A prima Maria de Araújo ali. A pessoa tá achando o computador hackeado já. Que chato. Eu também. Oh, meu Deus. Eu quero sair nós nesse jogo. Estamos 3 no Lost. Gente, essa é a última rodada? Vamos jogar mais uma. Vamos jogar mais uma. Mais duas. Eu não quero ser a Marreton. Eu queria ver Sarah ou Maria de Marreton pra ver se elas são boas. Gente, eu tenho 38. Eu também tenho 38. Eu tenho 38. Então vai ser algum de nós duas. Achei o computador, tá? Achou? Tô aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos acabar com isso, galera. É, papai. Preconto. Achei o último computador, galera. Era pra gente se livrar de uma vez por todas. É. E ganhar esse jogo e ir pra próxima fase. Vem, vem logo. Vamos filmar. Então venha. Cadê vocês, meninas? Olha, ó. Ele chegou aqui. Já tá me batendo. Eu quero que eu vejo lá. Veja, veja, veja. Veja, veja, veja. Veja, veja, veja. Ah, ela tá logo. Eu sabia. Vai logo, vai logo, vai logo. Dá tempo, dá tempo. Tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Olha, olha, olha. Vamos lá? Ah, um é lá embaixo. Ai, ela tá bem pertinho, viu? Gente, é lá embaixo o negócio. Meu Deus. Lá embaixo, é? É. Tenho certeza. Eu tô indo aqui embaixo. Tem cereja? Cereja não tem, não. Achei. Vem, 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 vem. Vou liberar. Achei, não. Eu achei, pai. É aqui, ó. Aqui, ó. Não é aqui, não? Ali, ali, vem, galera. Achei. Vem, 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 vem. Bora, 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 bora. Ai, mora pra mim. O que foi isso? Essa demora toda pra mim, né? Ai. Meu Deus, é igual o computador, é? Sério? Gente. E lá no portal. Oi, gente. Vai, Maria. Ela pegou tudo. Foi, Maria. Você foi do de fora? Errou. Eita, agora... Gente, ela pegou Maria. Será que ela vai conseguir prender Maria? Ali, ó, Maria. Essa era. Ela pegou. Pegou, foi, bateu em tu. Combra, foi. Vocês foram do de fora ou do de dentro? A gente foi de baixo. De baixo. Pessoal, a Maria conseguiu esse chapar também. Vamos jogar mais uma outra partida. Vamos jogar a última rodada. Eu queria muito que fosse pousar o Maria pra... Eu não quero então uma rodada. Eu não quero então uma rodada. Galera, vamos pra... Quem é? Última rodada. Quem será mais então? Não! Não! Eu não queria que fosse eu! Não! Agora a senhora... Quero ver se Sara é boa mesmo. Vamos lá! O que é isso? Eu não... Atenção passageiros! Ô Paz, ela foi me pegar essa missão? Saúl! Vamos, vamos se ajudar, tá? Maria e Eloá. Maria tá chorando. Tá chorando, chora não! Maria e Eloá, vamos se ajudar, vamos... Não, vamos deixar a marretão nos pegar. Eu já tô no computador aqui, ó. Já tô aqui. Já. Tô escutando o coração bater. Ela deve estar perto de você. Ai, Jesus. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ela tá ali. Oi, Mara. Tu tá atrás de mim? Não. Eu vou te ajudar, papai. Coitado. Pai, peraí que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Pai, você tá fazendo falta, tá? Cadê tu, Maria? Cadê tu, Maria? Eu tô com raiva. Calma, Maria. Cadê tu, Maria? Eu não tô ouvindo. Eu tô atrás de você, papai. Ela, vamos salvar a Maria. Ai, Mélula. Não, peraí, peraí. Esse cara foi muito rápido. Maria, não tá aparecendo o negocinho azul. Tu tá aí vendo, ela? Não. Bye, Merylwine. Merylwine. Peraí, peraí. Maria, por que não tá aparecendo o negocinho azul? Ô, galerinha do YouTube, meu, que tipo assim? Eu fui pra pindulada pela Saribeira, o Joliveira, sei lá o que sei lá, ok? Saribeira, o Joliveira. Saribeira, o Joliveira. A bicha ali? Ah, peraí, peraí que eu tô vendo. Tá em cima, né? Daí, vem, tipo assim. Eu queria que fosse eu, mas é ela. Relaxa, prima. Ai, ela me pegou. Ela lá. Não, 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 vai dar tudo certo. Ela não consegue pegar dois ao mesmo tempo. Vai logo, vai logo, vai logo. Ô, a gente vai jogar o Termasina pra ver se vai ser eu. Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, Rafael. Vai, vai, vai. Ó, assim que eu te salvar, vamos salvar, vamos salvar, vamos salvar, calma. Papai, você tá capturado? Me ajuda a ele, Maria. Sim, vamos ajudar ela lá, Maria. Vai. Foi, foi, foi. Papai, me ajuda. Maria, vamos salvar, vamos salvar ela. Papai, me ajuda. Oi, eu tô indo, filhota. Papai, eu tô indo. Papai, eu tô indo. Papai, eu tô aqui. Papai, eu tô indo. Eu tenho, 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 eu tenho 45% de ser a fera. Ela tem 20%. Gente, eu tenho 0%. Ela, ó, a Sarah foi incrível. Eu gostei. E parabéns pra Sarah. Eu aprendi com a Maria Clara. Gente, eu aprendi com a Maria Clara, a Maria Clara me ganhou. Ninguém me ganhou. Vamos ver, pessoal. Vai ser eu, vai ser eu. Vamos ver se vai ser a Maria Clara ali que joga essa última rodada. Não é eu. Sou o meu. Pessoal, essa é a última rodada. Agora é a vez da prima das meninas, Maria Silva. Então, vamos ver se ela vai ser mais rápida que Sarah, né? Porque, com certeza, ela vai pegar. Porque a gente é minha. Eu, pelo menos, garoto. Eu digo que eu sou, não. Porque eu sou. Eu digo que eu não sou. Olha só, boa demais. A gente vai dormir com a vovó. Vamos te ajudar, tá, Sarah? Ajude sua irmã, ela lá e me ajude. Por favor. Eu tô atrás de Sarah e eu já fiquei pensando... Vim, ó. Maria, Maria, você... Se vocês verem alguma luz, tipo, vermelha... Já estamos hackeando. Eu já tô hackeando com Sarah. E eu tô... Ih, ela tá atrás de mim. Ela tá lá em cima, do lado do meu pai. E não tá... Não, porque ela vai me pegar, não. Pai, se você ver uma lua, é a lua vermelha que você tem. É lá, pera. Ela tá perto de mim. Eu tô com medo. Sai daqui, ela. Sai daqui, ó. Não. A gente tá aí, porque ela tá lá. Ela tá perto de vocês, foi? Tá, eu tô borraqueço. Tá, eu tô te seguindo, tá? Não fecha a porta. Por que me segue? Não, eu vou te ajudar. Ai, você vai ver aqui. Vocês estão em baixa, né? Ah, não. Ah, não, tem goçada, tem goçada. Tem mais loja. Pai, vai ajudar a casa. Como é que eu faço pra achar vocês? Eu quero estruturar. Ali. Ai, meu Deus, como é que desce aqui? Eu não sei nem descer, eu tô nervosa. Não, 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 eu vou te ajudar. Ajuda! Como é que eu faço pra vocês verem, ó? Eu acho que eu vou morrer, porque... Maria é boa mesmo. Ai, não. Tá. Ela, meus pais. Como é isso? Ela tem cara bem mal, viu? Pula, pai, você consegue. Pula, cavalinho. Pula, cavalinho. Pula, cavalinho. Eu tô pulandinho. Eu vou conseguir. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Ai, vai virar comigo. Eu não vou conseguir. Sara perdeu já. Ai, eu vou morrer, pai. Gente, Sara. Morre. Perdeu, gente. Pai, eu vou ter que morrer. Eu vou ter que morrer. Perdi. Pai, eu vou ter que morrer, pai. Pai, eu vou ter que morrer, pai. Tem quanto pra mostrar a gente, Sara? Pai, eu vou ter que morrer, pai. Pai, eu vou morrer. Menina, para de falar. Ai, eu vou ter que morrer. Que medo. É, meu pai é o... Tchau, pai. Ah, Sara, eu cheguei atrasando. Sara! Gente, as únicas que viraram marretão, que conseguiram pegar, foi a Mariaca. Nossa, eu peguei atrasando. Nossa, eu peguei atrasando. Deixa eu ver, Mariaca. Deixa eu ver, Mariaca. Ai, que susto. Ela me deixou ver? Ai, gente, eu perdi, né? Eu perdi. Pula, por favor. Pula, pula, por favor. Não, não, não. Vai, vai. Tá acabando o fim. Tá acabando o fim. Tá acabando o fim. Tá acabando... Ah. Ih, Mariaca. Olá, Mariaca. Hoje a gente vai aqui com o meu pai. Oi, pessoal. E com a Eloá. Oi. Ela tá me gostando. E a gente vai gravar... Marretão. Pessoal. Ainda não começou, né, gente? Faz tempo que a gente não joga marretão, não é, Sara? Então, gente, eu tô muito feliz porque eu tenho um canto muito secreto aqui nesse jogo. Vamos ver aí se a gente... Ainda é bonzinho numa reta. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal aí. Então... Rada! Vinheta! Gente... Não é eu? Mentira! Eu também não. Pode ser aquela menininha que tem franjinha, né, pai? Exatamente. A primeira coisa a gente vai se encontrar. Sara, é tu. Oxe, por que é tu? Tá na cara que é tu porque tu não tá aparecendo. Eu tô assim. Mentira! Tu é uma retã! Mentirosa! Ei, não pode mentir, não, hein, velho! Não, pai, é que a gente não pode computar, entendeu? Entendi! Uma menininha! Vai, 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 vai! O que foi, ela? Ela é Sara, ela vai me perder, ela também. Ela vai... Consegui! Conseguiu? Não, ainda não. Ah, foge! Ai, eu vou mover. Foge! Ai, acho que eu vi um computador. Olha, não, não sou eu, não. Aham, sei. Não sou eu, não, dona Marretão, Sara. Como eu não vou saber? Como eu não vou saber, pai? Olha lá. Gente, é difícil. Que gosto, menina, mano. Você vai morrer. Não! Alguém me ajudar! Eu vou te ajudar! Please! Sem a corda! Não, 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 não. Tudo bem na corda. Não, 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 não. Não, eu não gosto dessa corda, velha. Deu bug. Deu? Deu bug. Deu bug. Eu saí do jogo. Expulsou do jogo. Expulsou do jogo, mas eu já tô dentro de novo. Gente, é o seguinte, Sara. Que isso, velho? Que isso, peraí? Que isso, peraí? Ah, pegou minha filhinha Eloá, foi. Não acredito. É, ué. Gente, alguém ajuda a Eloá, porque eu tô aqui no computador. Prontinho. Não. Eloá? Ela já fugiu, menina. Não. Ela já fugiu, Sara, velho. Ei, gente, Sara tá super nome hoje no Maritosa. Quem? Você, ué. Eu? Então por que eu acabei de pegar uma criança? Mas tu não pega a... Acabei de colocar. Garota flopada foi pego. Ô, garota flopada, desculpa aí, tá? Mas eu tô... Gente... A prioridade aqui é o ar, né, ó? Eu tô no lugar secreto, ela nunca vai me pegar. Vamos tentar ajudar a garota flopada. Ah, sim. Eloá, liberei o computador. Uhu! Deixa eu tentar ajudar a garota flopada. A garota flopada, eu vou te ajudar. Pode vir, pode vir. Ai, eu vou te ajudar. Adivinha, papai. Olha lá. Adivinha. Uh, adivinha. Não, não, não. Adivinha. Adivinha. Alguém me ajuda. Eu vou morrer. Adivinha. Pare. Pare. Adivinha. 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 Ela me ajuda. Ah, ah, ah. Eu vou voltar. Entra aqui no servidor e me ajuda. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Gente, eu me perdi. Dá erro. Vai tempo, por favor me ajuda. Não, não. 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 Para aqui. Para aqui. Para aqui. Para aqui. Para aqui. Para aqui. Alguém me ajuda? Gente, cadê o buraco daqui, sério? Não sei. Ui, 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 saí, um checkpoint. É, pai, foge, vai embora. Tchau. Nossa. Você tem duas pessoas, você... A garota flopada flopou mesmo. Ufa, meu coração. Você parou aonde, dona filha? Para de olhar onde eu tô, visto, Sarah. Olha lá. Olha lá. Ui, o quê? Ui, o quê? Complicou. Isso é perseguição, tá? Não pode perseguir só uma pessoa, não é, pessoal? Verdade. Pessoal, é o seguinte, Sarah, me imagina onde é que eu tô, não é, Sarah? É melhor tu ir atrás de Eloá, Pirilitão. Ih, ela tá onde? Eloá, vá atrás dos computadores, Eloá. Eu falei isso. Ah, gente, não, sério. Eloá, a gente tem que trabalhar, não é, galera? Vem. O cara é teu pai? Eu tô no computador. Ai, o Jack. Isso é uma boa notícia pra mim. É mesmo, é? Pessoal, faltam só dois computadores. Só eu tô trabalhando e Eloá tá se escondendo, né, Eloá? Eloá, tu já achou um computador? Não. Eloá, por favor, vá atrás. Pessoal, Eloá, tá se escondendo. Checkpoint. Eloá, procura um computador, Eloá. Gente, não tem ninguém. Ah, tá, tem. Eu tô vendo seus. Não! Sim! Sim! Pessoal! Aleluia! Ele é papai! Ah, me ajuda! Ah! Vem, Gabriel! Me ajuda! Sim! Sim! Ai! Oi! Oi! Eu peguei! Bye! Bye! Eloá! Meu Júnior, gente! Eeeeee! Não, 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 não! Yes! Maricomics! Moro! Moro! Toma! Você vai ver! Acabei de inventar uma paródia. Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Ah, pode cantar à vontade, tá bom? Eloá, vai pro computador! Me ajuda! Obrigada, pai! Você acabou de me ajudar! Sara, para de roubar e ficar olhando o computador! Ladrão! Galera, só eu que tô hackeando aqui os computadores, porque... Olha lá! Só eu! Só eu! Só eu! Só eu! Só eu! Só eu! Não! Ai, gente! Ô, Nubi! Sai! Sai da minha cola! Marretão, velho! Ela... É sério! Não, velho! Eu vou jogar com a mamãe, não! 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 Ah! Fui capturado, galera! E a Eloá! Sabe o que a Eloá fez? O quê? A Eloá saiu do jogo! Yeah! Yeah! Bye-bye! Eu quero, na próxima rodada, ser a Marretão, pessoal! Então, vou contar até três! Um, dois, três e... Já! Pessoal, eu sou o Marretão desta vez! Desculpa aí, Tassara! Desculpa! E eu vou terminar esse vídeo colocando vocês dentro do congelador! Sim! Vai aí! A gente consegue! A gente é vendedora! Gente, as duas se uniram contra mim mesmo, hein! Cadê vocês? Cadê? Não! Ei, gente! Eu sou um velhinho! Não pode me robar, não! É difícil! Porque no computador é muito ruim, velho! Tope! Calma aí! Calma aí o quê? O que vocês estão fazendo? Nada demais! Estão no computador ou não? Pronto! Conseguimos! Conseguiram um? Aham! Ai, ai, não, gente! Sério! Agora só falta três! Sério! Aqui! Aqui tem um computador! Ai, não, não! Sério! Outro computador... Olha, gente! Elas estão fazendo um complô contra o velhinho! Não pode! Ah, não! Não sei jogar, não! Não vale! Eu não sei nem! Eu não sei nem bater, mas... Não consegue, né? Eu tô mandando isso aqui e tudo e não tô vendo vocês! É que a gente é mais espertamente! Tá! Desculpa aí! Gente, você chega perto de mim, né? E eu nem vejo! Eu tô muito novo! Tope! Ui, Eló! Ui, Eló! Ui, Sara! Ei! Ei! Eu tô morrendo! Ai, me ajuda, por favor! Você vai morrer! Não, galera! Me segue! Peguei! Até que enfim... Então, é... Até que enfim... Eu vou te ajudar! Até que enfim... Eu peguei Elózinho! Sara, me ajuda! Agora vem, Sara! Me ajuda, pai! Vem, Sara! Se tu tem co... Ah, tua cabeça ali! Põe a cabeça de Sara! Ui, me perdi! Não! Pega! Eu vou morrer! Aqui tem uma porta aberta! E... E... E nada! Vai perder! Complicou! Vem que tiver coragem de salvar Sara! Vem! Hoje vem! O meu foco aqui é congelar pirulinho e tchau! Não! Não! Congelando, hein? Toma, boy! O checkpoint! Ae, pessoal! Consegui! Eu falei que eu ia ser o cara do marretão! Eu falei! Eu sou o marretão desta vez e eu vou terminar esse vídeo colocando vocês dentro do congelador! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje está aqui com o meu pai! Oi, galera! Também está aqui com a Loa! Oi, pessoal! E hoje nós vamos jogar marretão! Uh! Boa, pessoal! Nunca mais jogou Roblox! Então vamos jogar hoje e será o marretão! Então deixa muito like nos vídeos! Se inscreve no canal! Então roda a vinheta! Pai, se você for pra se ajudar, eu vou te pegar, tá bom? Eu vou te ajudar! Vai, cachorra! Certo, pai? Certinho! Vou te ajudar! Cada um ajuda ou? Claro que a gente tem... Cada um ajuda ou? A senhora aqui está dizendo que tem quatro pessoas, mas quem é a terceira ou a outra pessoa que não está vendo? Está no jogo! Ela está onde? Pai, deixa eu te mostrar uma passagem secreta! Está bem nessa passagem secreta! Pai, você tem que perguntar pra ela, não pra mim, né? Ela é uma passagem secreta! Ah, tá! É porque está rodando! Está rolando um jogo agora! É... Ah, e ela está sozinha! Como assim? Não acredito não! 10 minutos para terminar! Ai, gente! É a moça da Coraline que está na minha cabeça! Vamos fazer o seguinte, vamos esperar começar a partida para a gente começar já! Vamos mostrar aqui! 1, 2, 3 e já! Vamos ver o que? Eu sou marretão! É o que? Ah, é marretão! Não está para tranquilo! É tranquilo o que? Eu sou marretão, ela está tranquilo! Ah, eu sou marretão! É tranquilo demais! Ganhamos! É certo. Ih, Bel, eu quero escolher um negócio horrível aqui. Eu vou hackear aqui, é um corporation. Fera feriosa, sai pra lá. Eita, nunca mais ela fez vídeo, sabia? Essa menina aí. Isso aqui toma? Corre! Aham. Ih, pai, corre. Bora, Sara. Corre, menina. Pode tomar sim, já? É porque eu botei a fera pra tu. Ah, não é que eu entro não, Sara. Foi, eu fui passar para a sua partilha. Menininha, ela te pegou. Que menininha? Eu acho que... Ela nem entrou. E põe, eu sei. Vim embora, né? É por isso que dá tempo do marretão chegar perto da pessoa. Fera feriosa, sai pra lá. Ah, deixa eu radear. Oxe. Porque agora... Porque eu... Porque eu... Porque eu... Porque eu agitaria o marretão. Ai, eu tava fazendo esse grito. Dá medo. Ela me pegou. Não, e já vai aprender. Tá vendo que eu vou ajudar. É sério que eu vou ajudar? Toma, quem mandou o camarão de mim? Quer cocô? Foi rápido, hein? Olha lá. Sara, ela me ajudou, né? Ih, mãe. O cabelo tá... Sara. Pera, mofinha. A vida não é rápido. Ih, o menininha me ajudou e eu fiquei parado. Ô, menina, me ajudou. Ih, dói. Eu me desorientei, por favor. Ah, te achei. Pera, mofinha. Ajuda-me, por favor. Poxa, alguém me ajudou e eu nem me liguei. Ô, menina, me ajuda. Aê. Eu tô aqui dentro. Eu te ajudei, tá? Tá. Ai, eu peguei daqui. Toma. Eba, é que tu ficou capturado. Nossa, ela tá focando em mim. Ah, ajuda-me. Alguém me ajuda. Ela bateu na minha cabeça. Ai, ai, ai. De novo. Aí, Vitória, Manny Blocks, né? Ah, nunca não. É isso, né? Não, pai, ela ferrou. Ferrou, ferrou. O que será? Ela vem me ajudar. Feliz. Alguém ajuda-me, please. Ela só quer saber de me congelar. Olha lá, vai lá. Eu não sou, né? Você tá lá exato, meu irmão. E você tá mandando de mim? E pronto, agora eu te peguei. Como eu vou fazer de mim? Ô, menina, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, te ajude, meu papai. Margarida, qual é o nome dela? Margarida? Margarida, coisinha. Puxa, vamos deixar eu congelar aqui, é? Não, eu tô te procurando. Vamos deixar eu congelar aqui, é? Porque o meu não tá... O teu tempo não tá acabando? O meu tempo não tá acabando, gente. Que legal. Bugou o marretão. Para, pai. Eu tenho que botar aqui no negócio do jogo. Puxa lá, para. Ela focou em mim. Sim. Rafa, agora fui eu. Vai que eu vou te ajudar, ela. Quero ver se tu não me ajudar, tu vai vir. Não! Pai, mano, tá muito ruim no jogo, pai. A menina me ajudou. Me ajuda, garota. Não tem como sobreviver em outro dia, mãe. Não, 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 não! A menina te ajuda. Vai, vai, vai. Eu vou embora. Fui, 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 fui. Ai, que tomei, meu papai. Vai, corre, cara. Consegui, consegui, consegui. Até que enfim, né? Já tem o portão aberto, vamos? Bom, eu não acredito. Ah, tá. Vai, cara. Erra, tu hoje tá... Ai, Flora, para. Eu vou me escapar. Já? Pô, a menina tá aqui abrindo pra mim. Obrigada. Puxa, a gente conseguiu. Uau! Sai! Puxa, já. Puxa, já. É só moça, hein? Olha ali o portão. Ah, só! Só! Ai, ai, isso aí. Consegui também. Falta só a capivara. A capivara? É o nome da menina, é a capivarinha. Eu vou pegar aqui um pouco também. Tenta pegar a capivarinha, meu avô. A capivarinha. A capivarinha. Tu sabe, né? Que existe dois portões. E aí, foi difícil, viu? Ó, está muito bom nesse jogo. Ih, pai, tu tá muito ruim. Cadê a capivarinha? Eu vou escrever aqui, ó. Obrigado. Ai, meu pai quer me fazer aqui. Por me ajudar. Cadê a capivarinha? Obrigado, capivarinha. Obrigado, Luiz e Melo. Obrigado, Sara. Muito obrigado. Agora você põe o marretão. Nem água pra tu, tá? Depois de ter ajudado meu pai. Me sacrificado. Mas se você for marretão, você vai ter pena de mim? Não. Que nojo. Desculpa, galera. É, que nojo. Eu voltei pra academia, gente. Passei sete dias sem academia. Capivarinha tá fazendo o tempo. A capivarinha, não. Capivarinha, pelo amor, né? Vamos esperar, pessoal, a próxima rodada? Um, dois, três e já. Voltamos agora. Vamos pra próxima rodada. Eloá tentou pegar a capivarinha, mas não deu certo. Ih, gente, a gente viu lá o negócio da Vitara Money Blocks. Ô, pai. Ô, pai. Gente, eu gosto bastante de Vitara Money Blocks. Ô, pai, se sabe me pegar, tu me ajuda, tá? Ô, pai, agora quem sabe ser o marretão, agora quem sabe ser o marretão, tu me ajuda, tá? Foi a minha marretão que me fez... Como é? Sim. Qualquer coisa... Jogar games. Eita. Eu não sou o marretão. Tem um canal de games. Quem é o marretão? Não é eu. Não faço isso. Mesmo sem nada, não tem outro cenário, não. Cadê vocês? Ah, esse foi uma dessas minhas... Oi, Eloá! Oi, eu vou ser... Vamos aqui, ó, pessoal. Então, vem. A Carminha é tudo boa. É, elas são muito boas. Ei, precisamos se ajudar, tá? Olha lá, tu tá se abaixando ao invés de rarquear. Olha, a cachorra foi debaixo da meira, agora. Só que a coisa te ajuda. Bom, vamos focar em terminar o mar... Vamos juntos. Se os três aqui ir juntos, a gente consegue o problema que se o marretão... Ui, ui! Corre, papai, corre, papai. Eu não sei abrir, papai! Não, não, não. Vai me ajudar, por favor. Ela pegou tu, foi? Pegou. Ela pegou. Ela pegou. Ela pegou. Fica pulando pra ver se ela não consegue. Peraí que eu tô indo. Vamos ajudar a Eloá, tá, Sarah? Ah, pode ajudar. Ajuda a Eloá que eu tô tirando a... Não, não. Vamos ajudar a Eloá. A Eloá que eu tô tirando a Eloá, a Eloá que eu tô tirando a Eloá. A Eloá é papeta doé. Corre, corre, Eloá. Corre, Eloá. Corre, esse cara aqui, ó. Eloá, vem, 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 vem. Vem, Eloá, vem, Eloá. Eu tô rindo. Eu tô aqui, você. Cadê o buraco? Vamos achar um canto pra passar. Sai pra lá, deixa eu rafiar, deixa eu rafiar. Pega a Sarah. Tô brincando. Ah, boy, tu trouxe a menina pra cá, boy. Agora ela vai me seguir, oh, boy. Ai! Eu fui lá pra cima. Ai, aqui tá mais seguro. Tem até um computador. Ela tá aqui, como assim? Não, boy. Jama na rarra. Desespero da cota. Ai, eu fico assust... Meu Deus, como é assim? Jama na rarra. Ai, pai, eu tô matando. Ah, não, Eloá, sério? Não, sério, me ajuda. Peraí que eu tenho pra ela. Ela me capturou. Ei, 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 ei. Ui, 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 coitada. Eloá, não deixa ela te pegar. Ih, captou a capivarinha. Não, vamos ajudar a capivarinha, bichinha. Vai ajudar a capivara. Vou te ajudar. Vai ajudar a capivara. Vou ajudar a capivara. Não deixa ela te pegar. Essa menina é muito boa, galera. Eita, bichinha. Eita. Eita. Ela tá aí. Ela pegou tudo? Eu tô no computador, eu tô no computador. Ih, ela deu um soco em alguém. A capivarinha. Quem vai tirar mais, então? Vai, a capivarinha. A mulher tá seguindo eu agora. Sério, não vem pra cá, Sara. Tô indo pra cá. Oh, meu Deus. Sara veio logo pra cá. Oxi, mulher. Oxi, negócio de mulher. Isso é nosso de mulher. Ai, meu Deus. Que saco, cara. Ela sabe todos os caminhos. A mulher refalou. Sim, um milagre. Eba, obrigada aí, pai. Só sentou. Ah, não, não. Não, não, não me pegou. Alguém me ajuda. Uau, uau. 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 Eu tava quase acabando com o computador. Você foi lá e... Eu ajudei todo mundo. Se ninguém me ajudar... Corre, pai. Corre, corre. Corre, Eloá. Não deixa ela aqui pegar, por favor, Eloá. Eu tô correndo. Eu prometo. Eu vou correr. Ela tá muito, muito, muito boa, essa menina. Sai, cara. Por enquanto ela me pegou. Ah, que raiva. Sai. Ai, ele é descompreendor. Eloá, não deixa ela te pegar, por favor. Eu desviei dela. Velho. Conseguimos. Solta um. Solta um. Oba. Seguiu, não quer. Pegou tu, foi, Eloá. Essa aí, boy. Essa aí, boy. Sai daí, boy. Eu tô rindo, tô rindo, amor. Eu tô rindo, amor, hein? Vou pegar lá, ajudar o Zawá, enquanto eu vou aqui pegar o computador. Me ajuda, pai. Tô rindo agora, correndo, voando. Eu sacava no... Me pegou. Sara! Sara, ela pegou eu! Sara! 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 Sara, tu vai ter que ajudar nós dois. Sara! Sara! Não! Agora, vem me ajudar. Vem me ajudar. Não, ela tu não foi desviturada, não. Não, deixa. Vem logo me ajudar. Ai, se ajuda aí. Corre. Alguém me ajuda. Eu vou cojolar. Pegou quem? Pegou quem? Pegou eu. Pegou quem? Não me pegou, vai. Ela nem cojou um dedo em mim, vai. Ai, então tá todo mundo escapado. Que bom. Vem lá. Acharam ela. Que grito das outras. Não, eu peguei na ajuda pra tirar essa mulher. Essa mulher. Gente, tá ruim de achar computador, né? Bah, eu acabei de encontrar um computador. Dá, bicho. Olha lá. São porra, vem me ajuda. Achei. Não, não. Vai, bicho, vem me ajuda aqui. Que droga, ela tá aqui, meu. Que droga. Gente, parece que é duplo, bicho. Alguém me ajuda. Logo agora que ela fez um negócio, me ajuda. Sara. Eu vou te ajudar. Sara. Sara. Não deixa não, Eloá. Ela pegou a Eloá, Sara. Ela pegou a Eloá, Sara. Sara, me ajuda. Vamos ajudar ela, vamos ajudar ela. Vamos conseguir escapar. Eu não vou a Ibarra, só por causa do que ela fez. Alô, cadê você, amor? Amor, ei. Curitão, meu amor. Pera. Ela tá aqui, né? Ela tá aqui. Ela tá onde? Ibarra. Ui, olha aí, ela. Ela prendeu tu, foi? Não. Ela vai lá. Escapei. Uh, uh. Agora é hora de ir correr pra um negócio. Vamos, vamos, vamos. Que já abriu. Ai, ei, eu dei um grito agora. Ei, boy, abre, abre. Não, boy. Caramba. Calma, calma, calma. Vamos fazer silêncio pra ela não escutar. Não dá vida. Ei, boy. Achei um portão. Eu achei um portão. Eu vou ficar... Ai, Kieran. A bicha... Ai, não. Não, boy. Eu não queria. Só que a gente tava quase... Acabou, boy. Poxa, porque a gente tava super bem se ajudando em família. Aí a capivara, essa aqui. Aquela pessoa de preto. Tá bom, mãe? Que susto. Mãe, tem uma asca enorme aqui. Ai. Eu acho melhor a gente pedir o like, porque eu me desespero. Eu tenho 50% pra ter o marretão. Não pedi o like. Vocês não querem ver, não. A gente dá outra rodada. Gente, eu desliguei aqui no pedi o like. Pessoal, se vocês querem mais marretão, dê o like, dê o like, dê o like, dê o like. Se inscreve, se inscreve, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.